Fala pessoal, vejam, Aleijadinho ou Antônio Francisco Lisboa, o sinal dele, você faz este movimento na cabeça e este movimento imitando a entalhação na madeira, Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, nasceu em Ouro Preto dia 29 de agosto de 1730 ou mais provavelmente 1738 e faleceu em Ouro Preto 18 de novembro de 1814. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Sabe-se tão pouco sobre a vida de Aleijadinho que a principal fonte sobre ele é uma nota biográfica escrita 40 anos após sua morte. A certeza é que Antônio Francisco Lisboa foi um importante arquiteto, escultor e entalhador do período colonial, um artista que levou uma vida reclusa e sofrida. Acredita-se que Aleijadinho tem aprendido o seu ofício com o mestre de obras português Manoel Francisco Lisboa, de quem era filho. Como era filho ilegítimo de Manoel Francisco com uma escrava, Aleijadinho acabou não sendo contemplado com a herança do pai. O primeiro projeto de Antônio Francisco foi um desenho para o chafariz do pátio do Palácio dos Governadores, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Na meia-idade, Aleijadinho começou a sofrer de uma doença que deformou os dedos das mãos e o impossibilitava de andar. Para se locomover, ele tinha muitas vezes que ser carregado. Antes de começar a trabalhar, pedia que atassem um sisel e um martelo em suas mãos. Muitos estudiosos acreditam que a verdadeira causa das deformações no corpo de Aleijadinho tenha sido a ranceníase, também conhecida como lepra. O curioso é que apesar da doença que o acometeu durante boa parte de sua vida, ele morreu em virtude de um AVC, Acidente Vascular Cerebral. Uma das mais famosas obras de Aleijadinho é a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. O detalhe é que o teto foi pintado por outro grande nome do barroco brasileiro, Mestre Ataíde. O maior conjunto de obras do mestre encontra-se na cidade mineira de Congonhas, Os Profetas, em Pedra Sabão, e A Paixão de Cristo, em Madeira. O detalhe é que algumas esculturas contém defeitos que, segundo os estudiosos da obra de Aleijadinho, retratam as próprias deformidades do artista.